Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiara Failassi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então gente, antes de mais nada eu queria falar pra vocês que eu estou gravando esse vídeo com o meu celular, então a imagem pode estar um pouco diferente. Aqui está a minha câmera, o que? Sem bateria. Então, vida que segue. No vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas sobre como ler mais. Por que eu vou estar dando essa dica hoje pra vocês? Eu recebo constantemente nas minhas redes sociais a seguinte pergunta, como que você faz pra ler mais? Ou como que você faz pra ler tanto? Ou, nossa, meu Deus, eu demoro dois meses pra ler um livro, como que você consegue ler um livro tão rápido? Então eu vou estar explicando um pouquinho pra vocês hoje sobre o meu processo de leitura e algumas dicas pra que vocês consigam adquirir melhor o hábito de leitura e ler mais livros ainda conforme for passando o tempo. Bom, o meu processo de leitura é assim, eu leio de dois a três livros por semana, tá? Mas isso por quê? Porque o meu cérebro, ele já está acostumado com aquele hábito. Então, assim, todos os dias eu leio um pouquinho o que seja. Porém, como é uma prática que eu tenho há muito tempo e eu faço constantemente, o meu cérebro, ele se acostumou com aquela prática. Então eu consigo ler bem rápido e consigo interpretar muito rápido aquilo que está escrito. Mas isso é uma prática que eu fui adquirindo conforme o tempo. Quando eu era mais nova, eu fazia com o Mo, não sei se vocês já ouviram falar, que é o lanço de matemática mental, né? Então eles faziam você repetir várias contas, várias vezes a mesma conta, várias vezes a mesma conta e cronometrava. E cada vez você fazia mais rápido, mais rápido, mais rápido, porque você colocava o cérebro pra fazer aquele tipo de coisa, né? E com a leitura é a mesma coisa, você vai criando o hábito de ler e o seu cérebro vai se acostumando com aquilo. E automaticamente você vai adquirindo mais gosto e vai fazendo mais rápido ainda aquele hábito que a sua cabeça já está acostumada, não é mesmo? Porque assim, gente, a gente faz o quê? Ler como se a gente não tivesse uma vida. É o que as pessoas pensam, tipo, ela não tem uma vida, mas eu tenho uma vida. Isso, eu leio de dois a três livros por semana tendo uma vida, porque eu ainda trabalho, eu ainda estudo e ainda tenho umas tarefas de casa pra fazer. Então olha só, eu não sou lá e só vivo dos livros, eu ainda tenho uma vida por trás disso. Enfim, eu vou deixar aqui pra vocês agora umas dicas pra vocês criarem melhor hábito de leitura e também pra vocês verem mais conforme for. Então, gente, tudo tem o seu tempo. Crie, a primeira coisa, crie uma rotina de leitura. Separe um tempo do seu dia pra você poder se dedicar à leitura, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Eu faço assim, eu acordo, eu tomo meu café, trabalho um pouco com as minhas coisas da internet, como o canal, a minha página do Instagram, outras coisas que eu também faço pela internet, meus livros. E aí depois que eu almoço, eu leio até a hora de trabalhar. Aí eu vou, trabalho, quando eu volto do trabalho, eu vejo se tem mais alguma coisa pra fazer, mexo um pouco no Instagram e leio até a hora de dormir. Então, assim, são horários que, nessa quarentena, né, que eu estipulei pra leitura. Quando eu não estava na quarentena, eu lia no trem, na fila do ônibus, do banco, assim, que eu não tava em casa. Mas agora em casa eu tenho essa, eu posso estar lendo dessa forma e então foi a rotina que eu criei. Então, separe um tempo aí na sua vida pra sua leitura, qualquer horário, da forma que você puder. Segunda dica, crie uma meta de leitura. Existem várias agendinhas, vários caderninhos onde você pode escrever a sua meta de leitura do livro. Como assim? Você escreve ou você coloca o dia que você começou a ler e quando você quer terminar aquele livro? E quais são os caminhos que você tem que seguir pra você terminar a leitura daquele livro? Por exemplo, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a querer ler muito, meu objetivo era ler um livro por mês, tá? Então eu criei uma rotina de ler pelo menos um livro por mês. Mas aí conforme eu fui adquirindo o hábito, eu fui terminando antes a leitura, né? E aí eu fui começando lendo outros livros até eu conseguir ler mais de um livro por semana. Então você tem que criar uma meta de duas páginas, três páginas, um capítulo ou metade de um capítulo no seu momento de leitura. Então depois de criar uma rotina, separar um momento do seu dia pra ler, você separa a quantidade de coisas que você vai querer ler naquele livro pra você poder ir atingindo a sua meta pra você terminar o seu livro no tempo que você determinou. A terceira dica é a escolha do livro que você vai fazer. Se você é uma pessoa que você já tem o hábito de leitura, você consegue ler qualquer tipo de livro, porque é uma coisa que você gosta. Se você tá começando na leitura, você tem que separar o seu estilo de livro que você sabe que você vai gostar. Se você não sabe olhar, se você não consegue saber o seu tipo de livro, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo falando, ensinando ou ajudando a você escolher o seu tipo ideal de livro. Mas pegue aquele livro que você sabe que você vai gostar, que todo mundo é de coco, que todo mundo tá lendo, que você tem certeza que é uma história que você vai gostar muito, ou o assunto que você vai gostar muito. Pra leitura também fluir mais na hora que você estiver, na sua rotina, no seu tempo. Porque querendo ou não, gente, separar tempo pra ler não é uma coisa muito fácil pra quem tem um monte de coisa pra fazer durante o dia, né? Então tem que ser uma coisa que venha a valer a pena. Então o primeiro de tudo também é você escolher um livro que você realmente sabe que vai valer a pena o seu tempo. Porque você é iniciante na leitura. Você não vai pegar um livro que você não vai curtir, que você vai falar, mano, odeio ler na vida, né? Mas se você pega um livro que você gosta, que você sabe que vai pegar gosto pelaquela história, certeza que você vai se apaixonar muito. Eu acho que essa é a quarta dica. Separe um cantinho pra sua leitura. Um cantinho de paz. Eu tenho aqui na minha casa vários cantinhos, né? Na verdade, o cantinho, pra mim, é onde não tem ninguém. Porque é onde eu consigo ler real, assim. Principalmente de madrugada, que é silêncio absoluto. Eu fico, o quê? Plena na minha leitura. Vou de vários, ó. Só em contato com o universo. Mas muitas pessoas não têm essa sorte, né? E tem uma casa cheia de gente, com barulho, isso e aquilo. Não que aqui não tenha isso, gente. Tem um cachorro aqui que vale por 20 cachorros, enfim. Separe um cantinho pra sua leitura ser prazerosa. Ou no seu quarto, ou na cozinha, ou numa rede, ou no quintal, ou sei lá, ou em qualquer lugar. Até dentro do carro, eu já li dentro do carro, porque eu queria sossego real, então eu li dentro do carro. Separe um cantinho na sua casa que seja extremamente confortável pra você deitar e falar, Caramba, agora eu vou pegar meu livro, fazer um chá e ler o meu livro. Isso também ajuda muito na sua leitura, pra ela fluir, pra ela ser mais prazerosa pra você e ser mais significativa. E também pra você ir adquirindo o hábito da leitura, quando você ver que aquilo é realmente prazeroso. Você vai querer fazer mais vezes, né, queridos? Então, vale a pena você separar um lugar bem legal na sua casa, pra você ler o seu livro. A quinta, eu ia falar cinco dicas. A quinta e última dica é assim, a mais importante de todas, que é queira ler. Gente, não faça da leitura uma obrigação, tá? Você querer ter o hábito de ler mais, porque você gosta de ler, é uma coisa. Você ser obrigado a ler totalmente diferente. Por exemplo, eu tava lendo livro da faculdade, de psicologia. O livro era muito chato, eu não tava conseguindo ler e entender. Porque eu era obrigada a ler aquilo e eu não queria. Então, aquilo é uma leitura que não fluiu pra mim, eu não consegui ler, eu tive que achar outros métodos pra entender aquela matéria. Então, assim, queira ler. Realmente seja disposto a ter esse hábito, a ter esse entretenimento e ter isso na sua vida. Porque, antes de mais nada, antes de todas as coisas que eu falei aqui, você tem que ter a força de vontade da leitura. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha que a leitura é essencial pra vida, mas não gosta de ler. Então, se auto-abriga a ler e acaba se tornando uma coisa chata. E não é chato pra nós leitores, que somos fanáticos por leitos. É algo que nós realmente gostamos, mas você tem que, principalmente, querer criar esse hábito e ter isso na sua vida. Não fazer da leitura uma obrigação, e sim uma coisa prazerosa, um entretenimento, que você quer ter aí na sua vida forever, até você chegar aqui a ler 10 livros por semana. Não sei se isso é possível, com 3 eu já fico... Oh, meu Deus! Mas eu acho que tem pessoas que devem conseguir. Se você consegue, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar? Nos ajude, nos ensinem essa dádiva da vida. Enfim, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é uma pessoa que tem prática de leitura, deixa aqui nos comentários quantos livros você consegue ler por mês, ou por semana, ou por dia. Gente, eu coloquei um post no meu Instagram, fazendo essa pergunta pro pessoal, e as respostas foram incríveis, foram muito legais. Eu fiquei no chinelo, assim, da galera real. Inclusive, me sigam lá no meu Instagram, arroba booksdamae, que é o mesmo nome aqui do meu canal. E é isso. Qualquer dúvida, comentários, sugestões de vídeos, deixe aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar ler e... Sei lá, é isso aí, vamos virar amigo. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, faça todas essas coisas aí. É isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.